Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos no Subsistence. É a pedido de muitos, estou aqui de volta para continuar as nossas aventuras. E o seguinte galera, eu nubei, eu nubei, admito que eu nubei no último vídeo, que eu falei que tinha escada, mas eu não estava achando. Eu nubei, porque é meio diferente esse jogo né, porque quando você vê aqui, Foundation, tem curvada e tem stairs. Olha lá, fácil, easy, simples, mas eu não sabia, eu esqueci na verdade, eu não sabia, eu esqueci. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a série e deixando comentários, valeu mesmo pelo apoio de todos. E não se esqueça de deixar o seu like. Opa. Vou fazer um funk para vocês. Chubu tchac, chubu tchac, chubu tchac, chubu tchac, chubu tchac. Baile de janela, ela tem panela. Eu estou com fome. Baile de baranda, eu não consigo pular. Aí, consegui pular. Fazer o seguinte galera. Esse aqui se eu apagar, vou precisar usar de novo, não quero usar. Vamos ter que sair caçando... Sem balas não dá. Vamos fazer algumas... Ah, peraí, vamos fazer upgrade. Upgrade. Your weapons. Ready your weapons. Isso é para craftar, upgrade. Upgrade minha pistola. Weapon. Ah, está faltando isso aqui. Peraí, vou buscar. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Clip size, não. Fire power. Upgrade. Potência de tiro, galera. Nossa. Se eu morrer, já era, né? Vou perder. Vai ter que achar de volta. Ah, agora está faltando esse negócio aqui. 5 de 10. Ok. Clip size. Reload speed. Não, não quero não. Valeu. Fazer... Algumas balas. Porque a gente vai sair... Farmando mesmo agora. Farma tudo que é caixinha no nosso caminho. Arma tudo. Deixa nada. Esse aqui é uma bala só. Faz aí, maluco. Aí, né? Né? Que isso? Que vergonha, né, cara? O cara deve ter visto o meu vídeo e eu no bando. Esqueci minha pistola no negócio. Cadê a escada? Cadê a escada? O cara deve estar lá. Hum? Meu Deus do céu. Que noob. Ah, mas... Minha amiga, você fez um meio diferente, né, cara? Aí o resto do mundo... Tudo tem escada. O... 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 O subsistence não. Tem escada junto com o wood foundation. Que você modifica. Essa aí é balas, hein? É de shotgun, cara. Depois a gente dá um upgrade na shotgun. Quer ver como... Um tiro e um a morte. One shot, one kill. Vamos procurar as caixinhas, galera. Hoje, vamos procurar as caixinhas. Tá, ela tem uma. Mas mesmo... Mesmo... Procurar... Opa. Opa. Aí sim. Tem mais ali embaixo. Tem que detectar tudo agora. Tem que detectar tudo agora. Pegar aqui de cima. Depois a gente vai pra baixo. Deixa aqui caixinha, mas... O que que é isso? Cadê o orço? Opa, tô escutando ele correndo, cara. Ô, maldito. Eu não tenho balas pra... Pra urso, não. Sai. Não quer me deixar pegar aquela caixinha, né? Eu vou descer lá embaixo. Fala, o que positivo pode descer pra cima? É, é, é. Piada do dia. Descer pra cima. Ah, filho. Sabe como que é, né, cara? Shotgun na minha mão. Nem tenta, cara. Ai, me acertou. Toma aí. Vaza daqui, maluco. Vai pra cá! Dá carne agora. Vou te butchar aqui, cara. Vou te butchar. Ai, valeu. Tá precisando mesmo. Galera, perdi muita bala de shotgun. Eu tenho que upar ela, cara. Tinha uma caixinha aqui que ele não quis deixar a gente pegar. Tem que procurar coisas hoje pra gente upar o inventário. Upar as armas. Nossa, tem muito bicho. Muito bicho, cara. Tem muito bicho, gente. Muita calma nessa hora que a gente tá machucado. Senão a gente vai perder nossa super pistola. Super pistola entre aspas, né? Porque ela tem um só vermelho. Um upgrade vermelho. Lobinho ali, travado na pedra. Vou aproveitar. Não tá sentindo nada não, cara. Isso aí é só imaginação. Preguinhos. Opa. Lobinho na estrada. Tocinho do lado. Cadê as caixinhas, velho? Tá com falta de caixinha, hein? Tá com falta de caixinha. Baininho de floresta. Não acho caixinha. Tchep 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 tchep. Ok. Nada. Aquelas doas são caixinhas? Tem um lobinho aí embaixo. Deixa eu esquivar por aqui. Desviar por aqui. Voltar por ali. Vambora, vambora. Corre, corre, corre. Ah, não. Mexe a cabeça. Eu ia ver se dava pra mexer a cabeça enquanto você tá mexendo na caixinha. Não dá. Vamos dar uma volta por cima? Só pra ver mesmo como que tá. Só pra dar um toque de musiquinha, né? O ursinho ali. É! O ursinho tá atrás da grade. É, ursinho! Mas isso aqui é lobo. É, não é urso. Olha lá ele. E aí, lobinho! Tá gostando da pedra aí, cara? Fica por aí. Que a gente fica por aqui. Tá todo mundo de boa. Né? Tu vai... Tu vai ter um... Um experimento muito ruim com a minha pistola, velho. Opa! Outro amiguinho dele. Nossa, tem mais alguma coisa por aqui que eu vi. Eu vi, cara? Minha imaginação? Eu vi. Eu confio no meu... Vou pegar primeiro esse aqui. Sai pra lá, urso. Sai pra lá, urso! Cadê ele? Tá lá embaixo. 230 de vida, cara. Deus do céu. Deus me livre! Deus me livre! Opa, muita... Muita bala de pistola. Corre agora! Corre! 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 Mais uma caixinha. Aí, aí! Tá dando certo a nossa... Nosso passeio, galera. Opa! Aí sim. Tô pegando todas as caixinhas sem arriscar a minha vida. Aí vou ter que arriscar a minha vida. Mas é caixinha de quê? Aquela... Ah, não quero arriscar a minha vida pra... Remédios, não. O que eu quero arriscar a minha vida é bala. E... E... Ferramentas. Aquela caixinha de madeira e azul. A verde não importa muito, não. Verdinha, não. O problema é que eles aparecem do nada. Ali tem uma azul. Aqui tem uma... Será que ele quebra as pernas aqui? Devagar. Aí! Até agora eu não entendi como que ele quebra as pernas. Não entendi como que ele quebra as pernas, galera. Porque tem esse negócio aqui, ó. Quando quebra as pernas. Olha. Uma caixa lá longe. Vambora. É, fica aí. Isso aí. Já passou. Já era, filho. Perdeu. Será que a nossa saída tá sendo sucedida? Tá. Olha. Três, quatro caixas, galera. Quatro caixas. É nóis. Tem alguns inscritos que estão doentes. Tem alguns que estão no hospital. Eu queria mandar um grande abraço. Melhoras aí. Desejo tudo de bom pra vocês aí. Não sei como que é. Já fiquei no hospital também. Aí. Aí. Sai do menu. Não, 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 não. Olá, meu irmão, urso. Eu, que, 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 que. Fica aqui, eu fico aqui. Todo mundo de bom aqui. Não quero gastar minhas balas em você, cara. Galera, eu vou arriscar. Vou fazer o seguinte. Vou arriscar minhas balas. Só pra ver se elas matam rápido ou não. O urso. Porque senão eu não precisar mais de shots, velho. Notificação na pistola. Olha lá. Por enquanto ele vazou. Enquanto ele tava, tá longe. Enquanto ele tava voltando. Eeeeh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, as pistolas não servem muito, não. Já entendemos. Pistola com urso não servem muito, não, galera. Ela serve com lobo. O urso quase me matou, gente. Fígado de urso. Comecei o fígado. Esse aí comeu o fígado dele. É, aqui não adianta muito. Tô voltando pra casa. Falou pra vocês. Já tem minha volta de areia aqui. Tem que ter uma volta de areia, galera. O negócio é o seguinte. Vou farmar um pouco de madeira. Ou muita madeira. Pra gente fazer mais algumas construções malucas aí na casa. Ah, cara. Tô vendo aquela caixinha. Tô com vontade de ir lá buscar. Estamos do lado. Estamos do lado. Ficamos profissionais em pegar caixinhas na esconde-esconde. Então, já. Não ouviu nada, fio. Não ouviu nada, fio. Pronto. Os preguinhos são mais importantes pra fazer a construção. Beleza. Vou formar um pouco de madeira. Para vocês não ficarem aqui. Aí eu volto pra ver o que a gente pode construir lá na casa. Beleza? Bom, galera. É o seguinte. Uma coisa que eu acabei de descobrir. Eu fiz mais um bujão desse aqui, ó. Pra guardar a energia elétrica. Aí agora tá com 3 mil aqui. Ou seja... É... Cada um dá mil. Cada um dá mil. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na nossa casa. O que a gente pode fazer aqui. Será que dá pra fazer... Ah... Root ceiling pra fora? Aqui? Tipo, uma varandinha. Será? Vamos ver. Vamos ver. Tomara que sim. Seria legal. Aí seria uma varandinha pra fora aí. Fica muito louco. Woodwall. Doorway. Window. Quarter. Half. Curved window. Window. Vamos ver. 8. Ih, dá sim, cara. Ó que legal, galera. Agora dá pra aumentar a nossa casa sim. Nesse lado aí, ó. Viu? Botar uma janelinha aqui. Depois, bota uma porta aqui. E fazer uma varandinha aqui. Bem aqui. Tudo isso de varandinha. Mas tem que fechar esse aqui. Né? Ui, ó. Quase caí. Ok. O que que falamos? Aqui é pra fechar, né? Ih, não tem mais woodplanks. Ferrão. Falamos mais woodplanks, galera. Galera, eu decidi uma coisa. Depois de muitas horas de farming, eu decidi que eu vou fazer upgrade na minha shotgun e eu vou fazer balas. Muitas horas, mentira. Muitos minutos. Muitas horas do jogo. Eu farmei já madeira pra esses bichos aqui, ó. Bichos. Essa... Precisa de quantos? Dez. Tá cheio, então, desliga. Vou ligar só de noite. É... Aí, vamos lá. Vamos no upgrade da shotgun aqui. Eu vou sair caçando esses malucos aqui. Vou sair caçando ursos. Porque já vai acabar a minha comida, vocês estão vendo aqui, ó. E eu não tenho mais nada. Aí, eu já fiz um monte de woodplanks. Aqui, 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 aqui. Vou só fazer mais balas e... Vou fazer mais woodplanks ainda. Eu vou falar só de sniper. E aí, urso? Tô precisando de comida aí, cara. É, é, é. Feira que eu ia levantando assim. Não, mudou muita coisa, mas... Não quero nem saber. Agora, agora eu virei agressivo. Eu virei caçador. O bicho mais perigoso da floresta. Os ursos vão ter que se esconder agora. Eu tô nervoso. Muito bom. Muita comida aqui. Muita comida. Pega mais madeira pra... Pra as máquinas. E fogão. Máquina e fogão. Que de noite a gente precisa. Porque daqui a pouco, quando a gente vai... Termina a nossa casa. Só vai precisar pegar madeira. Deixa aí no baú. E quando eu precisar, usar. Simples. Porque ela tá ligada ainda. Vou colocar mais madeira nela. Deixar ela cozinhar. Deixar ela cozinhar. Nossa carnezinha. Vou dar um split nesse aqui, ó. Botar mais aqui. Ela vai encher. Boa. Será que esse aqui tá de boa ainda? Tá de boa. Aproveitar. Tudo que tem aí de... Tudo que tem de árvore boa, eu vou pegar. Aí. Botam quantas balas. Depois das balas faz mais wood planks. Vou encher o negócio de wood planks. Não gastar muito. Vai, vem. 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 Oi, maluco. Já chega, hein. De me incomodar. É que eu vou fazer balas agora. Já decidi de fazer balas. Não preciso de mais nada mesmo. Vou dar carne aqui. Vou comer esse fígado aqui. Vou comer a comida antes de ela queimar. O barulho do churrasco. Churrasco, churrasco. Bom, vou fazer... Tipo, depois... Duas paredes. Mais aquela... Isso aqui. Depois a gente vê como que a gente coloca eles. Enquanto a gente está caçando mais um pouco. Aplicado aí. Muita coisa pra comer. Muita coisa pra fazer. Eu tô com um fígado só. Então, vou ter que rasgar... Fígado de mais algum bicho aqui. Bastante caixinhas aqui, hein. Bastante caixinhas. Será que já foi? Me provoca aí, urso. Me provoca. Aí. Me provoca, cara. É isso que eu tô querendo. Sai, maluco. Isso aí que eu tô saindo pra caçar, hein, velho. Quando você vê um caçador, você vaza. Você não enfrenta. Vai achar que você é o quê, cara? Hein? Acham que vocês são o quê? Já chega. Sempre no começo a gente apanha, mas agora vocês vão apanhar. Entenderam? Pronto. Cheio de comida. É. Cadê a minha choca? Pegar mais madeira pro nosso forninho, forninho, forninho. Ué. Ninguém mais me provoca aqui. É, é, é. Fica ninguém, cara. Fora homem, vem pra cá. Você vai ver como que é, velho. Apanhar. Vai ter que ver como que faz aquela roupa mais forte, né, galera? Que aguenta frio. Vai ter que voltar pra lá pra ver. Pô, ele é aqui mesmo. Light, medium, heavy. Vamos ver. Heavy aqui. Heavy. Ah, não tem mais esses aqui. Mas a camiseta já tá bom. Camiseta preta, cara. Tudo preto. Dá mais 6%. Frio, 3%. 3 graus. Ó lá. Isso aqui. Isso aqui não dá nada. Por que que as botas não dão nada, hein? Láza, maluco. Acabaram as barras da pistola. Vou fazer mais. Eu tenho, eu tenho como fazer, galera. Esquenta, não. Fiquei coletando, sei lá, quantos episódios e nunca usei, né? Agora vou usar mesmo. Opa, urso. Não quero gastar mais. Eu tô cheio de comida. Estou cheio de comida, cara. Então eu não tô precisando de você, não. Agora a nossa casa vai ficar show de bola. Vamos embora pra casa. Opa, caixinha aí do nada. Papai Noel passou por aqui. Tem mais carne pra você, hein? Churrasco. Churrasco. Não tá carregado. Carrega aí logo, velho. O que que tá faltando? Vamos lá, agora. Vamos fechar esse lado aqui. Beleza. É, aquele lado é aquele lado. Deixa eu colocar. Fechou. Fechou. Aqui é a nossa varandinha. Falta uma varandinha por aqui, então vamos fazer uma. E aqui, hein? Uma parede, uma janela, uma janela, uma janela. Hmm. Ou pode ser aqui? Aqui pode ser uma janela. Parede. Janela, janela. Uma parede, eu sei. Uma porta. Três janelas. Certinho, velho. Certinho. Tem mais um negócio pra não cair. Aqui. Vai fazendo, vai fazendo. É a comida, como que tá? Tá bem cozida. Ah, queimou. Filha da mãe. Será que é... Faz mal esse negócio? Não faz mal, mas não faz muito bem também. Tem que ficar de olho, hein, o churrasqueiro. Churrasqueiro. Tem que ficar de olho, hein, no churrasco. Beleza. É, colocamos... Parede aqui, não. Aqui, parede. Ok. As janelas. A janela, saiu uma aqui. A rampinha aqui. Eu, pra não cair aqui, sabe? Ha, 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 ha. Ah. A portinha. Vocês não sabem o que eu fiz. Já preparei pra nossa varanda, hein. Uma luz. Aí, ó. Uma janela. Mais uma janela saiu da fábrica. Fresquinha. Ok. Orra. Casarão, hein, velho. Só faltar a barrinha agora. Nossa. Aí sim. Agora, agora, teto. Teto, 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 teto. Teto. Cadê o teto? Orofo. Pra pra ver como que vai ficar orofo aqui. É, 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 o churrasco. Esse barulho o tempo todo não, né? Tem que fazer rotação, galera. E a rotação... Não me ajuda porque eu preciso tocar em umas teclas do... Peraí. Pronto, galera. Muito show. Vou ficar por aqui. Se você gostou, não se esqueça, deixa seu like aí pra trazer mais episódios pra vocês. Vamos ver o que a gente pode fazer mais nesse jogo. Até saírem atualizações e tal. Vamos continuar jogando. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Nossa, ficou muito show, cara. Depois dá pra colocar um... Tirar esse pedaço aqui. E colocar mais foundation aqui. E aumentar a casa. Vai ficar muito legal. Ó. Tá ficando legal a casa. Tá ficando legal. Falou, abraço e seja feliz. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau.